Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, finalmente eu trouxe, porque finalmente eu tenho esses produtos pra poder falar pra vocês, que é o meu top 3 shampoos sem sulfato favoritos. E gente, o negócio é o seguinte, vocês me pediam pra caramba esse vídeo, só que eu nunca gravava porque eu não tinha 3 shampoos sem sulfato que eu tinha me apaixonado e que merecessem entrar nesse top 3, eu sou bem exigente com shampoo sem sulfato. Então, hoje finalmente eu resolvi trazer pra vocês, mas dos 3 produtos que eu vou recomendar, só um que eu tenho aqui em casa no momento, os outros 2 foram produtos que já acabaram, mas eu vou deixar a fotinho deles aqui pra vocês verem, tá bom? Esse é um vídeo rapidinho de top, mas se vocês quiserem mais informações, é só acessar o box de informações que vai ter tudo lá. Então eu vou do menos preferido pro mais preferido, tá bom? Em terceiro lugar está o shampoo da linha pós-progressiva da Bio Estratos. Não é esse daqui, esse daqui é creme de pentear, mas a embalagem é praticamente idêntica. Então, é da linha pós-progressiva, uma linha que tem argam, óleo de cártamo e queratina vegetal. Ele é um shampoo que é mais leitoso, tem essa pegada de ser mais de tratamento do que de ser um shampoo super de limpeza transparente. Ele faz espuma, apesar de não ter sulfato, ele limpa super bem o couro cabeludo, parece bastante um shampoo tradicional em termos de limpeza, mas ele é um tanto mais hidratante. Eu não diria nem que ele é mais hidratante, ele resseca muito menos do que os shampoos com sulfato. Mas ele não é nenhum shampoo super hidratante, ele dá uma ressecada no meu fio, mas é um de todos que eu testei que menos resseca. Então, ele ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, é o único privilegiado que eu tenho, que vai aparecer ao vivo e a cores nesse vídeo, que é o shampoo Cachos Perfeitos, da linha Creoula, da Lula Cosméticos. Esse daqui é o shampoo mais recente, é o último que eu testei. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo creme de pentear dessa linha, e aí eu resolvi testar o shampoo e o condicionador, né? Falei, por que não? Vamos testar. E eu gostei bastante. Ele ainda não se tornou o meu favorito, mas ele é muito bom. Ele tem um cheiro fantástico. A sensação de limpeza dele também é incrível. Ele também faz espuma, um pouco menos do que o shampoo da Biostratos, mas também faz espuma. E também ele resseca menos do que o da Biostratos ainda. Pelo que eu me lembre, eu acho que ele, ao toque, ele resseca menos. Mas, ainda assim, resseca um pouco, você sente realmente que passou um shampoo, você sente o seu cabelo mais ressecado, você sente as cutículas mais abertas, mas, mesmo assim, ele é ótimo. A textura dele também, ó, é bem leitosinha, tá vendo? Ele é translúcido, mas é bem leitosa, não é transparente. Então, mais uma vez, é um shampoo que tem essa característica de ser de tratamento. E o cheiro é fantástico, eu adoro o cheiro dessa linha, é o mesmo cheiro do creme de pentear. E é muito bom, muito bom mesmo. Em termos de composição, toda essa linha Crioula da Lola, ela tem uma composição que é muito rica em óleos. Então, o shampoo e condicionador, isso também acontece. Coco Amido Propilb tem, né, o quarto ingrediente da lista, que é o alfótero, que faz a limpeza, né, do fio, do couro cabeludo. E ele tem alguns outros ingredientes, como óleo de coco, água de coco, alguns extratos de planta. Então, é bem bacana mesmo esse produto. Ele é caro, eu acho que ele é o shampoo mais caro dos três que eu vou falar pra vocês. E vem 230ml. E o primeiríssimo lugar, pra quem me acompanha, não é nenhuma surpresa. Eu espero que vocês ainda não estejam cansados de me ouvir falando dele. Mas, sim, é o shampoo da linha Oro Argan Monóide, da Biodermi. Não tem jeito, gente. Esse shampoo foi uma verdadeira mudança de paradigma na minha vida. Porque eu testei ele, e aí eu entendi o que é um shampoo que não resseca o cabelo. Parece que eu não usei shampoo quando eu uso aquele produto. Não em termos de limpeza, porque ele realmente limpa super satisfatoriamente. Mas em termos de ressecamento. Quando eu acabo de tirar o shampoo, parece que meu cabelo não perdeu quase nada de hidratação. E eu acho isso fantástico. É sem dúvidas a limpeza mais suave de shampoos que eu já utilizei. Eu acho, inclusive, que ele resseca muito menos o meu cabelo do que alguns produtos pra co-wash. Tem um produto, por exemplo, que eu já testei pra co-wash, que ressecou meu cabelo muito mais do que o shampoo da Oro Argan Monóide, da Biodermi. Então ele é fantástico. A formulação dele é uma fórmula super rica. Que tem óleo de argã, alguns outros óleos. Então, ele é muito bom, gente. Sinceramente, eu sei que ele não é tão fácil de encontrar em outras regiões do Brasil. Mas dá pra achar online. A própria Biodermi tem loja virtual. Então, se você quer um shampoo que não resseca nada o seu cabelo. Se o seu cabelo é super ressecado. Se o uso de shampoo contribui pro ressecamento dele, que geralmente contribui. Teste esse shampoo, porque provavelmente ele também vai mudar a sua concepção de shampoo sem sulfato, como mudou pra mim. E eu já falei isso pra vocês e vou repetir. Eu acho muito, muito, muito difícil que eu consiga encontrar um outro shampoo que seja tão bom. Que seja assim, sabe? No mesmo nível que ele. Acho muito difícil. Tenho procurado testar outros. Até pra ver se eu consigo e pra trazer outras indicações pra vocês. Mas pra mim, mesmo nesse top 3, ele é tipo o primeiro lugar. A bastante distância dos outros dois. Tá bom? Eu encontro super fácil esse produto aqui em Niterói. Em farmácia, na Pacheco, na Venâncio. E ele custa entre 10 e 15 reais. Eu nunca paguei mais do que isso. O que pra mim é um super custo-benefício. Até porque ele rende bem. Os outros dois produtos, eu não vou saber o preço de cabeça. Esse daqui eu paguei por volta de 20 e poucos reais. E o da Bio Extratos eu não vou me lembrar. Sendo que o da Crioula eu só acho em perfumaria. E os outros dois eu encontro fácil fácil em farmácia. É isso, pessoal. Eu quero muito saber quais são os shampoos favoritos de vocês. Me indiquem, me recomendem. Porque eu continuo nessa busca incessante por um shampoo tão bom quanto o Oro Argamanoida Biodermi. Quem já testou esses produtos também me contem a opinião que eu quero saber. Um beijo e não esqueça de clicar em gostei pra mim. De se inscrever aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau.